Idosos que participam do grupo Terceira Idade Comunidade Viva em Ação participaram na manhã dessa quarta-feira, conhecido como hoje, de um evento que busca melhorar a qualidade de vida desta faixa etária. Entre as ações, eles participaram de atividades físicas e aulas sobre nutrição. Aí eu gosto, é a melhor idade, enche a tela aqui pra gente. Motivar e melhorar a qualidade de vida na terceira idade. Este é o objetivo do evento que aborda a saúde do idoso. O grupo da Terceira Idade Comunidade Viva em Ação começou amanhã com um alongamento. Na sequência, dinâmicas, como paródias. Uma conversa sobre mitos e verdades que aborda sobre uma boa alimentação. As atividades foram realizadas por profissionais da área de educação física e nutrição. Celso é quem comanda a turma. Ele destaca que sempre busca profissionais de várias áreas para trazer novos aprendizados para os alunos. Constantemente a gente está trazendo professores de outras áreas para poder fazer esse trabalho em conjunto. Essa integração multiprofissional. Então hoje nós temos, eu que estou representando a educação física e tem os alunos e professores da nutrição da UFJF, que está aqui representando o nutricionismo. Kellen é professora de nutrição. Ela esclarece que uma alimentação balanceada influencia positivamente na vida dessas pessoas, trazendo bem-estar e disposição. Trazendo esse conhecimento e também provocando a reflexão das pessoas que estão aqui com a gente hoje, a gente pode promover saúde, no sentido de promover o bem-estar, melhor disposição. A gente pode prevenir ocorrência de doenças e a gente pode também, a gente sabe que algumas pessoas aqui fazem um acompanhamento de hipertensão, diabetes, às vezes colesterol elevado. Então, esse conhecimento, eles podem estar contribuindo também para controlar e para promover a saúde. Neste polo, no bairro Santa Helena, cerca de 40 alunos estão participando das atividades. O professor de educação física esclarece que essas ações trazem diversos benefícios, entre eles, reduzindo o estresse e a ansiedade. O idoso dentro de casa é sempre, parado dentro de casa é sempre um problema. Por quê? Porque traz ansiedade, traz estresse, traz irritabilidade. Eu falo com as meninas assim, olha, o nosso objetivo aqui é tirar vocês de dentro de casa. Nem que seja para ir para a porta da rua para falar fofoca da vizinha. Mas não fica dentro de casa só assistindo televisão e se alimentando, não. Vão movimentar corpo parado é igual água parada. Só traz problemas. José João, de 84 anos, e Dona Ruth, de 79, são casados há 60 anos. O casal, que não perde uma aula, diz que pretende colocar em prática tudo o que aprenderam. A gente tem que mudar, né? O que nós aprendemos aqui, né? Vamos ter que mudar a alimentação. E o senhor vai mudar a alimentação? Mais ou menos. Não vou falar mentira, né? Mas vamos tentar mudar. Vai tentar mudar? Vamos mudar, vamos tentar. Glória tem 63 anos. Ela conta que em casa busca sempre se alimentar bem. Tudo o mais natural possível. Eu imagino que eu no 63 hoje, às vezes eu sinto mais saudável do que um que está lá com 30, cheio das coisas, sabe? Cheio das doencinhas e às vezes eu não me vejo assim. Procuro muito, muito, muito natural. É isso aí. Manejo do estresse, alimentação balanceada e atividade física. A gente já aprendeu isso no dia desses aqui na TV Leste, né? É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau.